Olá, meu nome é Marina, acabei de realizar o Personal Professional Coaching e eu estou muito feliz, na verdade eu vim para cá com objetivos muito específicos e eu alcancei todos esses objetivos e fui muito mais além, eu sem dúvida vou voltar para casa agora com mais ideias, mais projetos e muito realizada foi muito importante para mim, eu recomendo para todos os tipos de pessoas que não só queiram se conhecer melhor, mas contribuir para o mundo